Fala rapaziada, nesse vídeo vou mostrar pra vocês como deixar o atacante no FIFA 22 do Pro Clubs no Over 8-9 Como vocês estavam tanto me enchendo o saco, né? Vem com o pai, sem mais enrolação O canal aí, ó, resenhando por aí, se inscrevam aí, fiquem por dentro de todos os conteúdos, tamo nos internacionais Bom rapaziada, me chamo João Pedro, dono do canal, resenhando por aí Se você caiu de paraquedando esse vídeo e não se machucou, muito importante aí que você deixe o like aí Se inscreva se você for novo, que aqui tem muito conteúdo de Pro Clubs e muita resenha garantida, tá? Então gente, eu fiz o atacante que vocês estavam tanto me pedindo Não foi ainda 90 porque eu ainda não cheguei no nível máximo Mas já vou trazer pra vocês aqui o 8-9 que eu fiz Como vocês estavam com muita pressa, então não deu pra distribuir direito Ele ficou 3-3, tá? Ficou com 3 de finta e 3 de perna ruim Eu sei que muita gente não gosta, mas quem não tem problema com isso Joga numa boa, porque é só chutar que é gol, né? Só cabecear que é gol Esquece, só correr que é gol Só não sei o que que é gol Não sei o que que é gol Bom, sem mais enrolação Dá o like aí no vídeo que vai me ajudar de coração E é isso, tá? Se você atacante aí ficou estilo, sabe aquele mito O baixinho lá, ave maria Ficou estilo o alemão lá, o Werner, né? Mas sem enrolação, tá rapaziada? Bora aqui, bora aí Pra combinação do atacante e o Werner 8-9 Bom gente, como vocês podem ver aqui, ó O peso e altura que eu uso é sempre o recomendado no vídeo que eu tenho aí De peso e altura ideal, certo? O arquétipo que eu utilizei foi o camisa 9 e o guepardo As melhorias, chuta de longe, de prima e impipocável, né? Porque o Werner, ele não pipoca Ele é uma paçoca Olha o que eu utilizei aí no físico, ó Na defesa nada Na condução vocês botam exatamente assim Se vocês mexerem vai cair pra 8-8, tá? Eu já fiz os testes aí No passe você só usa esse Na finalização vocês botam exatamente assim Se vocês tirarem do cabeceio e botarem aqui Na perna ruim vocês podem fazer isso Mas ele vai cair pra 8-8 E no ritmo vocês botam dessa forma, certo? Dessa forma ele vai ficar impipocável Olha isso 91 de ritmo 89 de finalização 74 de passe 88 de condição 50 de defesa 73 de físico É isso rapaziada A perna ruim vocês botam de acordo com o que vocês gostam, tá? Funciona tanto de atacante como de segundo atacante Vai ficar o Werner 8-9 Demorou rapaziada? Lembrando que ó Vocês precisam estar no nível 24 23, 24 Eu já tô já chegando no 25 Então Se vocês o overall não bateu é devido a isso Demorou? Tamo junto E até o próximo E até o próximo A CIDADE NO BRASIL